E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do SEG Online E dessa vez demorou, mas antes tarde do que nunca, né? Estou aqui com o campeão do último regional brasileiro, o senhor Breno Breno Alexandre, é Breno Alexandre ou Breno? Como que faz? É Breno, fala aí Breno, né? É Breno Alexandre, cara, só colocaram Breno Santos por causa que é meu último nome Mandaram colocar lá na hora só o primeiro e último Mas tá show, às vezes é uma coisa até que tem que mudar, né? Porque tipo assim, vai, sei lá, ficou famoso, né mano? É o nome do título aí, agora é Breno Santos Ou Breno Alexandre, não sei, a gente vai corrigir isso aí aos poucos Bom, o Breno que venceu o regional de Balneário Camboriú, né? Lá em SC e tipo, com a lista aqui, como vocês estão vendo, sem ler ele, sem nada Tem um milhão de notificações chegando no celular do Breno E eu acho que a gente vai acabar escutando isso o vídeo todo Será? Talvez se o Breno cuidar da gente e tirar um pouco Eu não sei se nem vai ter como isso Mas Breno, fala um pouco pra gente, velho Como que foi esse rolê aí de vencer o regional? Como que foi essa participação? Você já me contou aqui um pouco antes que não esperava nem nada Mas explica um pouco pra gente como que é isso tudo Cara, eu fui financiado, cara, pelos meus familiares mesmo Pela minha mãe, então Ela que me deu uma grana aí pra eu poder participar desse regional aí, cara Eu nem esperava ganhar, cara Tipo, por causa que eu vi que o pessoal jogando, pô Era outro nível Eu jogo apenas há dois anos, pô Pensei que eu não ia nem chegar tão longe Quando eu tava entre os top 8, eu fiquei muito feliz Já tava uma felicidade então Mas eu consegui ganhar quando eu ganhei do... Do Cassiraga, cara Que é um grande jogador, cara Tá doido Uma pessoa muito honesta Muito gente fina mesmo em si, cara Aí eu falei, nossa Fiquei muito arrepiado na hora que eu ganhei dele, cara Só que dos outros também Jogadores de alto calibre, cara Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo Tem os caras que você vê que joga diferente, né, mano É meio embaçado mesmo Quando você senta pra jogar assim Você vê que... O estilo, o jeito que mexe a carta, sabe O jeito que compra a carta O jeito que faz estrela Tia Cassiraga é meio que assim Gustavo Ado é assim Igor Costa é assim Robin Schultz é assim O Torch, quando você senta perto dele, é assim Tem alguns jogadores, sabe Do Brasil que conseguem te passar essa sensação Jogam mais rápido, né Eles parecem que... Eles não tão pensando no que tem que fazer ele com a carta Eles tão sempre calculando algumas coisas muito na frente É meio bizarro mesmo Mas é uma coisa que eu falava desde a época do João de Scherizards ali, ó Cara, o Cicamore deles compra... Descarta a mão, compra sete cartas, né E o seu também, descarta a mão, compra sete cartas Então tem hora que... Não é só ter essa técnicazinha aí só, né, velho O jogo, o jogo fala por si só, né Você jogando direitinho e se esforçando Você também consegue chegar lá É 60 cartas pra cada lado Bom, Breno, eu vi que teve uma festinha, cara Aí pra você Fizeram um monte de negócio Eu fiquei, cara Deu até fome, viu, Ana Tipo, os salgadinhos Galera toda comemorando Muita gente pedindo pra você estar aqui no canal Fazer essa gameplay aí E estar aqui jogando Achei fera, hein Pô, quero que o senhor te mandasse até um salve, senhor Pro Ricardo, o bode Daqui do Amapá, cara Que ele... Um salve O Ricardo foi um dos que mais falou comigo Ou ele que fez esse contato com o senhor Que tá mexendo no seu saco, né O senhor, agora eu virei o tio mesmo, hein, galera Agora eu virei o tio mesmo Mas eu tô envelhecendo mesmo É costume, é costume Acontece, acontece Eu tô virando o tiozão mesmo Faz parte Mas, pô, foi o Ricardo Teve outro brother seu também que falou Agora me desculpa por esquecer o nome dele Mas eu sei que teve mó galera aí Tudo mais Pessoal que pediu pra falar com seu pai Pra meio que tentar te trazer aqui Eu sei que também você tá corrido aí Teve que arrumar um tempo No meio das suas coisas de faculdade Tudo mais Mas, bom, pra explicar pro pessoal Que talvez esteja meio que boiando O Breno ganhou o primeiro regional da temporada E os regionais, eles são torneios com premiações Em dinheiro Então o Breno ganhou ali seus 5 mil dólares Pela quantidade de jogadores que teve Isso daí em torno de uns 20 mil reais Eu não sei quando que o Breno vai receber dinheiro O que ele vai fazer com o dinheiro Se ele vai pagar a faculdade dele Vai não sei o que Mas é um dinheiro muito foda, né Breno? É uma coisa que você olha assim Pra um hobby seu E você ter ganhado uma coisa dessa Eu acho que é algo que incentiva E com certeza deve estar incentivando Várias outras pessoas ao assistir esse vídeo Que na hora que a gente vê outros card games Acaba que o Magic precisa de muita coisa É, tipo, realmente Você não consegue chegar, tipo Com um pouco, talvez, menos de experiência O Yu-Gi-Oh! nem envolve essas premiações em dinheiro Eles dão um PS4, dão um Xbox One Dão um playmatch escrito campeão Único e tal Que vale um dinheiro, carta Mas não é assim, né, cara? Não é a mesma coisa que ter, assim, tipo Sei lá daqui quanto tempo você vai ganhar Mas vai ganhar 20 mil reais, né, mano? Tipo, isso é... Isso é muito louco, né, cara? Parando pra olhar pra um hobby nosso Verdade, tipo Meus familiares, assim, minha avó, então Ela não gostava muito que eu ficasse jogando essas cartinhas Hoje em dia ela até fala Não, tu vai querer ir? Vai, vai Pode ir, meu filho, pode ir Entendi Vai, vai lá Ganha mais dinheiro Vamos lá Forma aí Isso é muito interessante, mano Já tem planos, mano? O que vai fazer com esse rolê? Vai investir? Vai fazer algum negócio? Porque foi meio que inesperado, né? Quando pega meio inesperado assim A gente já Paga primeiro, né, as viagens Você pretende reinvestir? Ou não? Você pé no chão O que ganhou, ganhou Você vai fazer alguma coisa? Ou você vai fazer igual os jogadores profissionais Já, tipo, já pega a compra pro International Já preparou pro próximo Regional Já vai comprar um outro deck pra treinar Vai investir uma parte em cartas Você vai devolver um pouco pro jogo Sim, investir na sua carreira como jogador Ou você vai dar uma controlada aí? Cara, eu vou dar uma controlada também Mas eu vou investir também Que é... Principalmente meus familiares mesmo Estão querendo que eu invista mesmo nisso Eles querem que eu vá agora pra São Paulo, né? Que vai ter o Latam Estão doidinhos pra mim Estão doidinhos pra mim lá Bom, e é da hora Acaba que é o dobro, né? De premiação Sei lá, se você ficar no top 8 É o dobro Se você ganhar também é o dobro Tudo é o dobro do que uma premiação de Regional Se você fizer top 64 Lá não recebeu, né? Top 32 Lá no Latam normalmente recebe top 64 Já consegue ganhar uma quantia aí em dinheiro, né? Então, é isso aí Eu acho que vale, cara Sem dúvida alguma vale Se você ganhou Não acredito que é sorte, entendeu? Eu acredito que você treinou com esse deck E você sabia jogar muito bem com ele Entendeu? A gente também vai ler um pouco disso agora Tem um tempo já que você ganhou, né? Tem semanas aí já do Regional Mas acaba que não teve uma rotação Eu acho que Dragon Majest Não muda tanto, né? Isso daqui A coleção 7,5 ali Que a gente teve no meio Então acho que a gente pode continuar desenvolvendo com esse deck Como eu gastei muito tempo conversando com você aqui A gente trocando essa ideia Eu acho que eu vou pular um pouco da estratégia do deck em si De explicar carta por carta Mas você pode falar por alto como que esse deck funciona Eu queria ouvir com as suas palavras, Breno Pra você explicar pro pessoal aí Como que funciona esse Buzzhole Garbodor Onde Garbodor era pra cair, era pra sair E Garbodor é uma carta que, né? Vai baratear, não vai fazer mais nada Sem o Garbotoxina não compensa usar essa carta De repente tá aqui com um monte de cópias no top 8, né? E você foi a, tipo, que saiu como vencedor aí desse Regional Explica pra gente um pouco sobre a estratégia desse deck Cara, a estratégia em si do deck, cara É tu conseguir montar uma Cargo Oranguru Aí, tipo, tu sempre tem que ter dois Buzzhole Um ativo e um no banco O Garbodor só vai entrar sempre no final desse deck, cara Que é pra sair matando mesmo o Johnny Heat Agora o Buzzhole em si, quando ativa esse deck Ele faz em si mesmo pra ativar o Buzzhole Ativando o Buzzhole com 4 prêmios E aí vai tá dando uma porrada absurda Sim Aí eu coloquei só um Sudowood Que era pra parar os ataques de Zoroark Porque o Zoroark GX tava conseguindo matar o Buzzhole E o Johnny Heat com o campo Com o estádio, exato E aí o Sudowood, ele entra, pessoal Vocês já estão acostumados com o Zoroark GX Como ele bate 20 pra cada Pokémon em jogo O Sudowood, ele entra limitando um desses espaços Limitando um desses espaços Ele tem 20 a menos de dano Não fecha os 130 do Buzzhole aqui Mas às vezes o Sudowood lá no dia do torneio Era uma pedra no meu caminho Porque toda vez ele começava na frente Quando eu não precisava Acontece, tem a chance, né? Você mudaria alguma coisa dessa lista? Geralmente quando a gente muda, dá errado, né? Deu errado isso aqui com o Thiago Mas depois que, tipo, saiu ou não Essa lista mesmo Você até jogou outro torneio depois Continua com essa lista Como é que é? Pros League Cups Você daria alguma dica pro pessoal aqui? Você acha que é isso mesmo ou não? Cara, olha Tem uma dica que era colocar Adicionar o Palped aí Ou adicionar um Switch Ou algo que dá um Retreat Que fosse de item Por causa que Esse deck às vezes ele fica travado na frente Aí fica muito difícil tu recuar Uhum Beleza Aqui também tem um estádio, né? Estratégia baseada no estádio aqui do Santuário da Punição Que vai ajudar a completar, né? A complementar um pouco mais dos danos Tem alguma carta aqui que você quer explicar Da lista em si Os Pokémons Meio que a gente já falou aqui O combo do Magcargo Aí você vai escolher a carta do topo O Uranguru Se você tiver menos de 3 cartas Você vai comprar a carta do topo Vai comprar até ter 3 E o Garbodor tá aqui pra finalizar Batendo 20 vezes a quantidade de item do oponente Na pele de descarte No final o Garbodor conseguiu um dano alto No início é o Buzzhole mesmo Colocando um pouquinho de dano Ou batendo 120 dele Que é o que Você aí Apelidou De uma forma muito boa Como o porradão aí dele Aqui as coisas Tem algo Alguma estratégia específica Algo que você usou muito no torneio Talvez essas cartas Que você tem uma cópia Tem algo aqui Que você quer explicar Explicar o Nogueira Explicar esse Um Beast Ring Um Ventilador Um Taiten Liza Acerola Cara O Nogueira Por causa do Às vezes eu usava o Macargo E nunca tinha 3 cartas na mão Eu usava o Nogueira Assim pra acelerar O Beast Ring Cara Eu só coloquei ele aí no deck Porque quando começa os 3 prêmios Do seu oponente O Buzzhole já fica uma carta Meio que Não presta mais Naquele exato momento Aí o Beast Ring Tá aí só pra dar mais uma força Pro Buzzhole Pra ele continuar ainda em jogo Beleza Faz muito sentido Que aí você consegue Fazer o segundo ataque Que não é tão ruim Aí beleza 80 Já que veio de graça mesmo Conseguiu limpar as energias do deck Agora aqui São as Rainbows Energia psíquica 4 No fim das contas São 11 energias no deck É uma quantidade Plausível É bem básico Bom É isso né Vamos então ver esse negócio Na prática Breno Bora Bora na fé Bora na fé É uma coisa que você não falou Aqui na explicação Eu falei Breno Parece um deck Tão simples Parece um rolê Tipo Sabe Sem tete Sem não sei o que Breno disse aqui Antes que era um deck Movido na fé Então vamos pra essa gameplay Aqui Movido na fé Né cara Aqui a gente vai fazer isso funcionar Sem dúvida alguma Fé é o que não falta Andar com fé Eu vou Ela não costuma falhar Eu tava falando Até no Última jogada Lá com o juiz Eu falei Bora topdecar uma carta Na fé Eu puxei até E tiriza Tava zicado O juiz Até se assustou Até na hora Ele falou Quando eu puxei De novo o Gush Ele falou Ah não acredito mais nisso Entendi Bom Olha aí Parece que Não é o melhor Começo né Mas dá pra gente brincar Uma mão dessa Pra mim É tremorosa né O que 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 é Correr atrás do Moranguru Pra não ficar sem draw E ter fé né No draw Eu coloco essa rainbow Já no Trubish Certo Aí tu já vai Com a faixa E o tesouro místico Já vai pegar outro Trubish O tesouro místico Você quer descartar o que? Descarta um campo Pode descartar um campo Pra outro Trubish Isso Era pra gente ter visto Logo que você tava O Oranguru No baralho Ah foi mal Mas beleza Vai dar essa outra Boa Bora tentar agora Pra ver se o Oranguru Tá aí Bora na fé Tá aqui Tá aí Pode pegar o Oranguru Achei perigoso Isso aqui Já tem duas energias De luta Só no deck Agora a gente vai dar Oranguru Na fé mano Pra um apoiador de mão Entendi Vamos lá Três Não veio Mas é isso Só com uma carga E passa Colocamos aí O senhor Slugman Aí Vamos que vamos Bom Sem apoiador Sem nada É isso aí Né cara Estádiozinho Pra gente poder buscar O minibus Ou a Dayan Se não sei Caramba É um Zygarde Com Zoroark Será que Nossa Agora eu me assustei Agora Agora assustei Eu nem sei Se isso realmente É real Agora a gente tem Que torcer Só por um apoiador De movimento de mão Senão a gente vai ficar Muito zicado Entendi Mas bom Esse deck Tem um tempo Né Porque acaba Que ele tem que esperar Ir pra quatro prêmios Né O oponente Então tem esse certo Tempo aí De funcionar Mais um Trump Já não sei se baixa Porque tem que comprar Né É A gente vai ter que Tentar comprar mesmo Tem que baixar Pega o Buizoli Com o campo E depois tenta comprar Então vamos lá Topo deck Você chamou De um Zygarde já Agora o Gurunafé Agora o Gurunafé Vamos Estádio Mas é melhor do que nada Né O Buizoli já vai Pingando aquele Danine ali Naquele Zygarde Bora top deck Cala algum item De ele ir Aumentar nosso dano Então vai Bateu Descartou o topo Do deck Um Nogueira Não foi Mas paciência É muito É muito ruim Quando a mão Vem muito Zicada Esse deck Isso que é uma Das coisas ruins Desse deck Que a gente Não consegue Controlar direito A mão Tomamos aí Mais uma porrada E ele está montando Um monstrão Lá Achamos uma Energia psíquica Liga no Travesty Sim E o Oranguru De novo Para um É o que tem Para hoje Olha aí Nogueirão É o que tem Agora dá Garbs Bate com o Garbodor Ou você prefere Flipar O topo Continuar flipando Acho que bate É com o Garbodor Porque a gente Deu o Cucu E está com a faixa Ainda também Dá logo Um daninho Logo Tem um item Agora que ele vai precisar De outra energia Para bater Mas ele vai precisar Da energia Para bater Para matar a gente É verdade Vamos lá Já colocamos 100 nele O deck Devagarzíssimo De primeira marcha Em todos os negócios Até agora Estamos indo A gente não tem Nada praticamente Mas Estamos indo Nossa Esse bicho É muito Nem tinha pegado Um desse tamanho Falaram que tinha Um Zygarde E se o Vale Um dia lá Falei Nossa O Silva Ele é muito Versátil Mas eu não Ainda está difícil Tem gente que é Muito fã da carta Acho que a carta Ainda vai ser Supremíssima Ele acabou Colocando energia Optou em colocar energia Mas ele gastou Mais um item Também para isso Foi de Cint Ele vai dar Vai dar o decisão Já Não vai não Bateu só Conseguiu Conseguiu dar O GX E aí Você quer subir quem? Eu não sei Como que a gente faz Eu não sei nem Como você auxiliar Nisso Para você tirar As notificações Do celular Mas É para parar De vibrar Talvez Colocar no silencioso Para não atrapalhar Tanto as pessoas Estão escutando Entendi Vai desculpando O pessoal Está falando 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 Me desculpe Cara Levantava o Trubist Mesmo O Trubist A gente não pode A gente não pode Ainda ativar o Busur Certo Achei um Guzma Deve ter alguma opção No seu celular Que você coloca Silencioso Porque deve estar Sem volume Vibrando Se você colocar Silencioso Ele vai parar De fazer isso O que você quer Fazer aqui Cara Eu Tentaria Dom Kairi Com o Trubist Colocaria a energia Rainbow No outro Trubist Do banco E puxaria o Zoroak Ficaria descartando Energia Descartando Do topo Você fala Isso Traz o Zoroak Então Sobe o outro Trubist Dá maca Não dá maca Como é que é Traz esse Garbodor Devolve pro deck Não devolve Não Ainda não dá maca Esperava ainda Então Vou dar Oranguru Pra um Comprei um Garbodor Não Se fosse Eu vou ler Do banco Vou ler Do banco Tá Só bate Então E descarta Do topo É isso Isso Então Beleza Vamos seguindo Ó Um item Lá Inclusive Isso aqui Deve ser Pra buzz Ringer Nossa Deve ser Pra um buzz Ringer De tete Dele Alguma coisa Do tipo O deck Dele é Bem versátil Também Ele veio pro knockout Aí Estamos morrendo Mas agora Ativa O nosso Beast Ring A gente pode Subir o buzz Rolly A gente pode Tirar dele Também Essa é a Resposta Automática Do deck Não é isso Isso Mas só que Eu acho que Se o cara For safra Ele vai quitar Matar agora O nosso Buzz Ele Nossa Ele não consegue Agora a gente Perder o Beast Ring Tô triste Que era só Um Beast Ring Que a gente tinha Mas a gente ainda Pode pegar Rainbow Energia de luta Pegamos Beast Ring De novo Eu acho que Ele não vai matar O Buzz Roller Nunca Não tem como Ele matar o Buzz Roller Ele deu o juiz Também Tudo mais Ele Já deu dia de gel Nossa Ele matar o Buzz Roller Era aquele maior rolê Ele precisava Do banco cheio O estádio Nossa Ia ser Muito rolê Subiu o Buzz Roller Então Deixa eu ver Bora ver Como é que tá A situação Usa logo a maca Coloca logo os três Pokémons logo de volta A gente vai precisar Muito deles Agora final do jogo Então beleza Devolvi pro deck Ok Agora Usaria Ultra Ball No No Guzman E na outra Ultra Ball Certo Pegaria logo O Magma Se tiver já Pelo baralho Magcargo Tá demais E aí Eu acho que eu não daria Esse best ring Eu pegaria uma energia Do baralho Lá e colocaria Já no topo Ou então Um movimento de mão Pro topo Não Não Colocaria uma cintia no topo Porque se eu der Agora esse best ring Eu não vou ter mais Como voltar pro jogo Agora tão fácil Você quer guardar o best ring A mão com a cintia Então vamos lá 3 a 1 E aí Que é Abaixaria o Trubish Daria a cintia Porque eu acho que Ele vai começar Tentar matar Puxando com o Nikan Entendi Nossa da mão Só bateria mesmo Que já causa Knockout Knockout Na verdade Tá matando qualquer coisa No próximo turno Só que ele vai morrer Infelizmente Ó a bola de ninho Talvez não Nossa Agora bola de ninho Desse jeito Temos Temos 100 de dano Na pilha de descarte dele O Garbodor Tá conseguindo Fazer o seu trabalho Aí já Entendi Entendi O bom sem Nocautear na frente Evoluiu o Zoroaki Lá atrás A gente consegue Nocautear também Porque a Janss Tá no nosso deck O que? A Janss Tá no deck Isso? Tá no deck Ah então A gente consegue Nocautear Que seria o volume O Zoroaki Lá atrás E é o que ele vai fazer Ele tá caindo Nessa trap Aí Tô achando Ou não Ele vai fazer Um mini Bus Ele veio de Guzman Vai tirar o Garbodor Ok Ok E aí Você sobe de Buz? Hum Soberia o Oraguru Certo Agora Veio o campo Olha na fé Olha a fé Coloca o campo Campo colocado Aí Puxaria Com uma das Bolas de Nino Puxaria Outro Busoli Beleza Aí Qual outro Eu puxaria Adianças Aí Colocaria Energia De Ultra Besta No Sem Energia Certo Colocaria Faixa Nele Também Certo Daria Guzman No Zygarde Daria Não Tá rolando Já Aí Usaria Uma Cargo Antes De Finalizar A jogada Colocaria Colocaria Uma Energia Psica No Topo Que Já Tá Com Movimento De Mão Eu Tô Com Medo De Ele Matar Esse Nosso Macargo Agora Poderia Atacar Beleza 30 Mais 30 Mais 20 Foi Suficiente Isso aí Simples e Direto Parece que vai Devagarzinho Mas quando você Vê Tá indo Demais É Muito É Muito Forte Dentro Da Estratégia Do Pokémon CG Você Tem Uma Carta Que Joga Bem Que Consegue Fazer Os Seus Efeitos Dando Apenas Um Prêmio Isso É Muito Equilibrado Dentro Do Jogo Se O Cara Tem Alguma Carta Que Dá Dois Prêmios E Se Desequilibra Muito Pensa Um Deck Desse Contra Os Próximos Tag Team Ali Que Ainda Dá Três Prêmios O Cara Baixou Tag Team Tá Muito Ferrado Sabe E E Deixa eu Dar Uma Olhada Aqui Nessa Mão Aqui Eu Descartaria Com A Ultra Ball A Cynthia E A Choice Aí Eu Não Pegaria Mais Nada Só Descartaria Mesmo Entendi Ok Aí Depois Vou Leira Com Gabudó Certo Gabbudó Descartaria Energia Rainbow Nele Já Deixaria Preparado E Usaria Uma Cargo Para Pegar Um Gusma Último Gusma Tá Aí Tá No Topo Ok Colocaria No Topo Ora Guru E Mataria O Lika Dele Acho que Ele Faça O Lika No Que É A Coisa Mais Instrutiva Do Muito Isso Aqui É O Gabud Mesmo Para Matar É É O Único Que Não Mas É Agora Que Colocou Energia Nele É Bom Agora Um Pouco Mais Tranquilo Né Porque Com Essa Rainbow Na Mão Você Pode Fazer O Buzz Roll Para 100 De Dano No Mínimo Para Uma Cara Caso Ele Venha Com Buzz Roll Sim 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 Só Que O deck Dele Tá Bem Versátil Mesmo Só Que Eu Colocaria Mais Política De Fraqueza Esse deck Com o Zoroaki O deck Zoroaki Tá muito Bom Ainda no Formato Sim É muito Versátil Né Velho Porque Ele vai Pra um Lado A galera Tava jogando Com ele De um jeito Mas Agora Pode jogar Com ele De outro jeito Ele vai Sempre Comprar Cartas Obviamente Mas Você pode Contar Com ele Como um Atacante Como alguma Coisa E E Outra Coisa Velho Com essas Coleções Novas Que Estão Vindo De Pokémon CG Essa coleção Nova Baseada No Noturno Sem ser a próxima Lost Thunder A galera Extra ainda vai Bombar ainda mais A galera vai Passar a conhecer O GX Do Zoroark Que a galera Não tá manjando Ainda não O GX Do Zoroark Ainda vai Conseguir Usar até O GX Quando começar A rodar Essas cartas Noturnas Aí tudo Ah sim Sim Aqui no Estado Tem um Rapaz Que ele usa Muito Esse GX Do Zoroark É um GX Muito roubado Ele pode Repetir Até mesmo Outros GX Do jogo E ficar repetindo O GX Do Likarok Aí destruia Todo mundo Sim Bom O deck Dele acabou Eu acho Tá acabando O Garbador Bate um milhão Nesse momento Eu acho Que mata Até esses Oroark Se você quiser Se é que age Que já mata Mesmo 1, 2, 3, 4 5, 6 10 12 13 Matou Né Mesmo Com resistência Coitado Só bateu Só bateu Já mata Mesmo É isso daí Então show Ficou devendo Um prêmio Pra gente Crack Do jogo Garbador 800 De dano E é isso Vamos pra próxima Então Já tá 1x0 Aí pra gente Breno Show de bola Foi Foi uma ótima partida Pra galera Conhecer o deck E pra galera Ver aí Seu jeito de jogar Eu achei que foi bem interessante Já falando daqui Só segue aí Meu Vou pedir cara Olha aí É o deck do desespero No início Cara Quer ver se ela Vai vir com o sudodo Que não Começando com o sudodo Ó Pior que não Pior que veio Bonsaço Pois é Veio o bonsaço Já pensou Se é um gx Se é um x Do outro lado Tipo o gx Né Mas o tanto de dano Se for o zuru É todo perfeito Isso aqui é pro Baixa a diância Ou não Como é que é A gente começa a partida Pode baixar a diância Então Então beleza O buzz roly É mirror É Então a gente vai ter que montar Mais rápido possível Uma carga Então Puxava lá Com a bola Da de ninho Pra montar uma carga O slugma Isso Beleza Colocaria energia Energia Psíquica nele No buzz roly Isso Não colocaria ainda Minha energia de ultra beast E só Apenas sim Muito item Foi muito mérito dele Não ter conseguido jogar esse E aí sim Aí ele deu uma parada Aí no seu rolê Bom Buzz roly no topo Buzz roly em campo Coloca energia no buzz roly Começa a preparar Sim sim Começa a preparar O buzz roly E dá uma cintia Agora Começar a descartar A gente tem que montar Mais rápido possível Tem outros trubs Calma Calma Você não gosta da jogada Porque é o único momento Que você vai poder bater 120 nesse deck Do passimia Praticamente Você não quer levar Um passimia De buzz roly É porque Ele mata a evolução Ele mata Like a rock O passimia chega no dano De matar o like a rock O deck Ele baixa os 210 O seu momento De matar esse passimia É agora com o buzz roly básico Sabe Já que você não conhece Tanto o deck Então talvez seja o guz Mas vou deixar você refletir Só me fala Se você prefere matar O outro passimia do banco Com o buzz roly Talvez seja Seu meu Porque evolução Ele mata a qualquer momento Entendi Não, mas é verdade mesmo Agora que você vê Tem 4 prêmios, né A gente matou 2 Pode puxar mesmo O passimia energizado Já e dar nocaute E... É, vai ser o de energia, né Talvez seja o da evolução Mas é nóis Era algo a se pensar Então vamos Marretão Porque aí você joga pra ele Entendeu? Dá um guzma e tal Ele leva o garbodor É muito ruim Você não tem outra opção Você leva o garbodor É meio chato Mas... Entendi Porque eu não sei Não sei como é Quanto esse deck bate Do passimia É, ele bate muito Porque ele... Ele é 2-2, né Vamos ver o que ele vai buscar Porque, por exemplo Ele pode buscar um deoxys agora, né A resposta dele é Olha lá Ele descartou as counters Descartou o tapu coco Não, ele fez outro passimia de evolução Então agora Ele já tem Cada passimia desses Soma 30 de dano no passimia Se for evolução É mais 30 Então cada um é 60 Então é 60 mais 10 230 Se tiver... Se tiver estádio Entendeu? Se tiver faixa Se tiver... Tipo... Se de anse Vai tudo aumentando Saca? Vira tudo um negócio muito louco Entendi, entendi É counter energy Ele baseia sempre em counter energy O fato dele tá ganhando a partida Tá te ajudando muito Isso Isso Agora veio muito bom, hein, cara Porque agora a gente conseguiu preparar, né Conseguiu pegar um turno sem tomar dano Foi ótimo esse turno A gente consegue pôr dois básicos no banco Foi ótimo, ótimo E aí? Pode ligar o rainbow já, mano Já tô ligando a rainbow Eu acho que sim, sim Tô percebendo que o deck já não leva Marteirinho Daria cinti agora, né Sim, claro Ele vai com um errinho cd, eu acho Mas é suave Olha o portal de criatura também, hein, velho Será que é a hora? De dar uma ultra? Pode colocar com essas ultra bons aí Ou com maca Você quer trazer ele com maca? A maca talvez você pode guardar pro Magikargo, né Faz aí, Breno Faz aí, você que sabe Eu daria ultra bom já, cara Pegaria ele com ultra bom Ultra bom no estádio ou na ultra? Isso Buzz Sim, buzz Dá uma olhada nas energias logo antes Tem as energias aí Tá tudo suave Pode cometer ficha Beleza Vamos lá Ativou o B-String Duas de luta, né? Sim Então beleza Coloquei aqui no do banco Só trintinha, né? Trintinha pro nocaute, é isso Sim Bom, no próximo turno já tá um pouco melhor, né? A gente tem ali A gente tem Magikargo em campo A gente tá pro Tekonguz, né? Agora tá suço Ele vai... Caramba, ele foi de Lulu Lulu Eu não conhecia não, viu? Na lista que eu tinha, não tinha Lulu não A gente tem que usar bike A gente tem que usar bike aí Talvez na cima pra outro Ele usa bike demais E aí, vamos de Garbs É Garbs Levanta o Garbs mesmo Porque eu acho que Esse é o único que ataca, né? Eu tô enganado Ele é o único que ataca O outro tá aqui só pra aumentar contra... Aí vai ser um rolê bem grande pra ele Ele vai muito skate de fuga Ele consegue recuar esse passinho Mas ele vai ter que dar uma maca Usa quatro macas o deck Não é tão difícil pra ele se recuperar Mas é que ele vai ter que achar a Double Entendeu? Porque ele não tá ativando a Calvianos É isso que tá difícil pra ele no momento E o que você quer fazer aqui? Pegaria com a maca Já o... Eu teria já uma cargo De novo Uma cargo Com a maca Com a maca Eu tô fazendo uma conta burra Aqui, meio rápida Porque eu acho que se você der Gusma Mas não consegue, né? A gente não consegue levar Tem que levar esse ativo mesmo Mas se matar um passinho desse Eu acho que ele não te mata na volta Mas tem que matar o ativo com energia Não tem... Essa jogada minha é idiota Ignora ela Tu quer tentar? Tu quer tentar? É a sorte Não, não quero Não quero Não quero Eu acabei de ver que ela é estúpida É melhor matar o passinho ativo Então bora A questão é Você quer dar Ultra Ball no Oranguru E Mag Cargo pro topo ou não? Você tenta em segundos Não, usa só o Mag Cargo logo E coloca uma energia de Ultra Beast Não Ou se já saiu Já foi Já saiu Já saiu Colocaria a evolução já do Trump em cima Garbs Vamos lá Isso Ok E bateu, né? Isso Bateu pra muito Muito dano Empatou a partida Agora começou a ficar um pouco dramático pra ele Que aí Daqui a pouco ele ativa a Counter Energy Pode ser que comece a ser um negócio meio louco Eu não vi os psíquicos dele ainda, né? Ele não veio com Mimikio Não veio com Deox ainda O deck tá aqui É isso mesmo Até o momento é isso mesmo Ele vai fazer a marca Eu não sei o que leva pro deck Tantantantantam Eu não sei o que leva pro deck dele Agora eu fui ver Só um dos pacientes Ata com outro Aumenta o dano, né? Isso Isso, aumenta o dano E ele conseguiu fazer o com o Double aqui Ele vai matar quem ele pode, né? Que ele não consegue matar Ele dá 100 de dano no momento 70 É 10 mais 60 pra cada um ali Não é evolução, né? Se fosse o outro, teria matado Sobe o Garbador e só repete Eu levantaria o Buzzword agora Descartaria com o Ultra Ball O Gusma e a Líria Ok Pegaria com... Cadê ele? Pegaria o Oranguru Ok Aí eu colocaria a energia no Pokémon ativo Do Zori Usaria uma carga pra pegar o Kukui Ele concedeu Ele concedeu Mas não tava matando não Ele ali com o Kukui Você ia fazer o Kukui pra... Ia precisar de uma Karakorô de qualquer jeito? Precisava do Kukui? Você fez esse cálculo? Eu não ia precisar É 110 de vida, hein? É 110 Pois é Ia precisar de uma Karakorô de qualquer jeito Aí tava batendo 80 Mais 20 da Jance no banco E mais 20 do Kukui Ah não, tá certo Esqueci da Jance A Jance fechava o dano mesmo Tá certo Porque eu ia deixar o Gabudão pro final Sim E o que aconteceu Que foi muito importante nessa partida Foi o controle ali da... Da Counter Ele não poder usar a Counter a partida toda Foi crucial isso Sim Porque ele começou ganhando, né? Sim Ó, quer que baixe o Oranguru ou não? Segura Ele começa a partida Ele começa? Não, pode baixar Vai que a gente leva um Judge Vai que tão levando tanto Judge hoje em dia Que eu... Dá até um medo Vai que leva um Guzma também Tem essa A gente tá com o Guzma na mão também Beleza Será que é outro pra cima, meu? Crunchyrummer? Não Ele já veio de Garbs aí Eita É importante passar o turno sem item aqui, né? Pra não dar nem... Motivo pra ele Agora o ruim do Garb Que o Garb contra o Busori também é uma destruição, né? Ah, é Mas você tem sua resposta também, né? Aqui eu acho que... Pra mim... O que eu entendi da preocupação desse deck É baixar os bichos básicos, né, velho? Beleza que ele fez um deck de Spread aí, né? Ele já tá vindo com Coco, já tá vindo com Latios Ele quer distribuir dano Baixar muito Pokémon no banco agora, nesse momento, seria meio ruim, mas... É o que tem Sim Cara, faria a jogada, colocaria energia de luta, faixa e Cucu, né, mano? Que é o que tem É isso, né? Empatia, né, mano? É só bate agora Eu tô só de ânsia, né, pra gente matar Faltou de ânsia Mas o Latios é cruel, viu? Canseira O Latios é destruidor Aí, ó Era isso aí que eu tava com medo Porque a faixa não mudava nada, né? Não queria ter baixado por conta disso Não, mas é por conta disso que eu coloquei a faixa também, cara Que é mais um item lá dele também Ele tira, né? É, fica um equilíbrio aí, né? É um por um E obriga ele, né? Se ele quer pôr uma double nesse Tapu Coco Pra colocar 40 de dano na mesa, é uma opção dele, né? Acabou que ele ganhou um turno Que esse Tapu Coco com 100 de dano, com 110 de dano, tanto faz Agora Agora foi assustador O Latios tá batendo 60 E 30 lá atrás Cara, eu já pegaria outro Outro boost Descartaria uma energia de fight E o boost, meu cara Beleza Buzzhole, então, em campo Isso Ok Eu já daria o T-T-Lisa pra gente já misturar a mão, já E na sorte Sem Rainbow Sem Rainbow Tá aí Quer fazer o Slugma com a bola? Sim, sim, sim Pode pegar o Slugma Beleza Energia de luta no banco? Colocaria energia Sim E bateria já o Trintinha que a gente tem, né? Mas não tá ruim não Tá ruim não, mano Tá super equilibradaço Já ganhamos as duas primeiras A gente já sai daqui com um salto positivo Indo pra ganhar a terceira Sair daqui fazendo bonito 3x0 na gameplay Que isso, Breno? Tá top Tá show Não tinha nenhuma confiança nesse deck Não sabia com o que deck ir O colega que me disse Vai com o Buzz Garb Que talvez dê jeito Aí Tentamos adaptar o máximo possível Que a gente conseguir E vocês tiraram Vocês iram aonde? Como que vocês acompanharam Isso daí, o Buzz Garb? Foi uma stream Que era inglesa Aí o colega disse Olha, esse deck é bom, né? Aí eu disse É, é bastante A gente foi começar a montar ele Só que a gente começou A gente nem tentou jogar Porque eu acabei de montar Esse deck Foi no avião Entendi Eu tava chegando Lá pro sul A gente nem conseguiu Testar ele muito tempo Que a gente foi testar só nos Nos últimos dias A gente já tava já lá Aí eu percebi Que ele tinha uma grande fraqueza Que era O N-Hit do Zoroaki com o campo Aí eu fui colocar o Sudoudo Olha, ele locou a gente aqui A gente só consegue sair desse lock Com o Guzma, né? No momento Eu acho Sim Pode evoluir Pegar o Guzma Coloca uma energia Rainbow aí Do que tenha menos dano Vamos lá Vou pôr o Guzma E você quer chamar quem? Pra pôr dano nele O Zoroark Porque o Zoroark A gente leva em um hit, né? Não sei no seu cálculo aí O que que é bom Cara, eu chamaria... É um de Lilia, né, cara? Você quer ir de... Não, não dá pra ir de Lilia Não, não dá De Lilia Ignore E Lilia a gente vai ser destruído Sim Pode levantar um Zoroark A gente vai ter que forçar ele Dar o recuo Tem que ter outro Guzma Sobe ou com duas energias Ou com uma? Apenas uma Deixa ele tentar nocautear mesmo Esse com duas Ele vai tentar puxar o com duas daqui a pouco Pode bater Tá batido já Agora, cadê o campo, né? Quatro campos Reza a lenda do campo Colocou energia Conseguiu o recuo É o campo do recuo que ele tá usando? Isso mesmo? Sim, sim Altar Lunar Ok Com energia brilhosa Esse foiei tá mentiroso O foiei da carta não é assim, não Ele é fixo Ele não consegue dar esse movimento aí, não É um sonho Sonho da Pokémon é isso aí Mas a gente não tá nesse nível ainda, não Ele deu juizão, né? Deu juizão Bom demais esse juiz aí Achei isso, não achou não? Olha Pra campo, portal, faixa, sudorudo Esse juiz quando salvou a nossa vida Achei top esse juiz aí E ele tá vindo pra não matar, né? Sim E a gente tá matando Fiquei até com dó Olha, nossa Olha essa mão Agora me assustei agora E aí? O que você quer fazer aqui? Cara, pra mim Poderia baixar esse sudorudo já também, cara Que já tá assistindo Que ele tá meio locado lá Trubish e sudorudo, né? Estádio Colocaria o campo, isso Agora você já ativou seu Macargo aí O combo, né? Colocaria a faixa no... No Trubish O Macargo pegaria agora um... Colocaria no topo uma linha Agora uma linha Porque já tá com o Best Ring na mão Quando a gente viu que a gente precisava Beleza Oranguru? Sim, sim Partiu e depois bateu, né? Ó, bicho é Nert Mas ainda não muda nada, né? Mantenha ela na mão Pode... Mantenha, pode dar ali a Lílian agora Não der Porra Calma É isso Agora pode bater Então beleza Primeira Double dele foi embora Eu sou o cara mais azarado dessa plataforma aqui, rapaz Mas eu fico feliz Tava puxando umas cartas aí que... Eu sou bom de puxar Nenhuma das partidas Profissional Nenhuma das partidas lá eu comecei com o Pokémon com o Buizori na frente Só começava com a Deance Com o Sudoudo, com o Oranguru Eu tava ficando pistola já com o deck já um dia É porque aqui a gente trabalha com o poder de edição Entendeu? As pessoas vão pensar que isso aqui é real Que a gente tá só jogando e tal Mas não A gente editou pra caramba A gente que pôs o cara pra comprar esse Gozman aí Ele nem ia comprar o Gozman Ele comprou outra carta A gente edita Põe pedaço de outra gameplay Parece que é a mesma Mas não Parece que tá fluido Mas é o poder de edição É isso que a gente faz aqui É, vamos ver agora O que ele vai fazer? Essa carta Eu vi ela Eu demorei pra ver ela, né Pessoalmente Mas essa carta é tão mais bonita Pessoalmente, velho No online ela ficou até brega, né Pessoalmente ela tem um vermelhão, cara Um vermelho meio sangue Assim, ela é meio do mal, né, velho É um trem do capirota, assim Ele quer parar o rolê do macargo Quer parar o rolê do macargo Ele vai matar Agora ele já matou já um Buizori, nossa E aí, o que você faz? Você põe Beast Ring no Buzzhole e mata o Latios? Sobe o Buzzhole com duas energias? Bom, senão a gente não vai conseguir ainda matar, né Não vai conseguir levantar ainda Mas eu já mataria já o... Você consegue ir por causa da Cerola, né Você põe e mata Dá uma Cerola no macargo e consegue matar sim Com o Buzzhole aqui, ó Você dá o 80 mais 30 Levou o Latios Sim, sim, pode fazer isso mesmo Pode fazer isso? Pode fazer isso Absoluto Eu já atacaria já uma Ultra Ball Depois no... Colocaria outro Buizori Bicho no jogo Tá Então coloquei aqui a Beast Baixei um Slugman E você quer dar Ultra Ball em quem? Vou fazer o Trubish aqui, né Evoluir pra Garbodor Aí eu daria Ultra Ball em um Trubish E um Slugman E traz um outro Buzzhole Isso Faz o estádio ou não? Faz, né, cara? Agora... Sim, pode fazer o estádio Daria o Seranguru pra um ainda Na sorte também Na fé Olha aí Mas não vamos usar não, né Partiu o balanço Pode bater A gente não precisava de cara não Mas se precisasse também Tá aí Agora ativou a Scout Energy Que ele não usa Daqui a pouco Zoroark vai morrer mais fácil ainda Nesse momento Garbodor bate Tem 6 itens E tá batendo Não E tá batendo até bem Até o Tem 6 itens já? 6 itens Já um Dando bem Absurdo já também 6 itens Daqui 2 turnos Leva até a Lele Se ele não baixar mais itens Só no estádio Pode dar um Nossa, o Jard Lá tem quantas energias já De fight? Poderia dar uma olhada Pra mim? Tem duas Então tem uma no deck ainda Nossa Agora deu um arrepio Agora Aí sim A gente tem A gente tem duas jogadas Pra fazer A gente começar A continuar batendo De Gabudog A gente já tá matando Né? Ah, o Gabudog A gente mata Com o Buzz 120 certinho É isso? Isso, isso, isso A gente vai usar o Best Ring Só pra uma energia mesmo Porque A gente vai precisar Das outras Psicas Agora é o seguinte Eu não sei se ela tá no deck Viu? Mas vamos que vamos Tá sim, cara Tá sim Ela tá Quer que ponha a Psíquica Ou não? Não, não A Psíquica A gente vai precisar Bastante nessa partida A locação 1 Coloca o Trubish No banco É bom que a gente dá Logo um migué Pro cara Pra dizer que tá sem energia Usa o Macargo Certo O que você quer no topo? Cara Eu pegava uma apoiadora Pra aproveitar a minha mão Que a mão tá horrível Cintia Zona Isso O Ranks E já usou a Cintia? Pode usar a Cintia Que a mão tá horrível Tá não, moço A mão tá top Tá sempre top Agora tá top Pode colocar essa energia aí Certo E matou E matou A retada Olha o Gus Tô falando que o senhor Tá com sorte Tô falando Eu compro demais É porque eu sou puro Galera fala Que que é puro E compro Daqui a pouco A gente vai ganhar o jogo Passando o turno Aguarde Agora em si Já acabou Já porque Ele já traz Quantos lá De dano Trinta Eu acho que o deck Dei não leva Cerola Então Acho que Já acabou sim Preparar dois turnos Pra bater Mas eu tenho Tipo O deck Que é mais Contra Esse meu É o Malamar Friend É o Malamar Dos bichinhos Pequenos O foda Desse deck Do Malamar Cara Que ele perdeu O melhor Atacante dele É uma coisa Que eu tava Conversando Com o Gustavo Ada E tipo A carta Que ele mais sente Da rotação Que ele sente Mais falta É uma carta Que ninguém Tá nem aí Que é o Rupa Mas o Rupa Psíquico Aquele que com Uma energia Bate 20 Ele é gigante No deck Do Malamar Friend Sabe E não ter ele Mais Eu pensei Que o deck Ia perder Um pouco De força Porque Aquele Rupa Era muito bom Rupa Psíquico Não Rupa Noturno Perder aquele Rupa É meio Meio Toma um Ventilador Pra tipo Nada Perder o estádio Mas Acabou Acho que Ele não tem Mas Era o que Vinha com Agora O Deox Novo Também É um Absurdo Ele é igual Mewtwo Ele desistiu E é isso Breno A gente Ganha Mas tava muito próximo Mesmo da vitória Com seus top deck Até eu Desistiria Não O cara tem Tudo na mão Não é assim Não Foi sorte Nossa Foi você Que tá com A sua sorte Acumulada Passando por Um bom Momento Uma boa Fase Achei que Foi show Mano Breno Eu tô muito Feliz De você Tá aqui Gravando Eu vi que você Já tinha feito Uma participação Ali no Chuck Eu não sei se você Jogou com esse deck Se você deu Um pseudo entrevista Mas eu acho que Aqui eu tô muito Feliz da galera Conhecer Ver que não é um Cara Da mídia Em si Desses mais Conhecidinhos Jogador de time É aquele jogador É aquele jogador Clássico Clássico Da lojinha Da galera Que racha Coca de 2 litros Tira uma tarde Pra jogar O Pokémon TCG Pra brincar Pra divertir Pra fazer os treinamentos Pensar em deck Pensa num deck Vai no regional Com a cara e com a coragem Vai pro regional Sem dinheiro Entendeu? Precisa da ajuda Do pessoal Consegue ganhar o regional Ganha muito dinheiro Dá um ânimo Pra galera Todo local Acho que dá um ânimo No geral Pro Pokémon TCG Sabe? Não ser um Pro player Patrocinado Conhecidaço Que tipo Só ganha esses caras Não adianta Eu não tenho força Eu não vou conseguir nunca E aí você vai lá Consegue E tá dando esse Testemunho aqui Pra galera Acho que é muito importante Cara É gigantesco Tomara que o máximo De pessoas possíveis Assistam essa gameplay Até o final aqui Pra te conhecer melhor E pra ver essas coisas Todas funcionando Basicamente isso Muito grato aí Valeu demais Por ter participado hoje Cara Eu que tô grato Muito obrigado mesmo aí Por ter aceitado meu convite Por me também perturbar No sininho É demais né Eu falo Dá um rádio aqui No bode Dá aquele chão Saco A semana toda Mas muito obrigado mesmo aí Cara Pela participação aí Eu que agradeço Só queria Só que agradecer mesmo Então É nóis O Breno Que isso Tamo junto velho Se quiser mandar um abraço Aí pro seu pessoal Fica à vontade agora Pra falar com eles E tudo mais Agradecer familiar E tudo mais Pra gente encerrar aqui Eu quero agradecer mesmo Minha mãe Que conseguiu também O dinheiro aí Pra me viajar O meu padrasto Que me acompanhou na viagem O Eder Que é o dono da loja Que foi junto também Na viagem Tudo acompanhando Aí o bode também Que conseguiu fazer O contato com o senhor Primeiramente Agradecer também Primeiramente também A Deus Por tudo mesmo que aconteceu Foi muito bom mesmo Tudo E a galera lá do Regional também Que me acolheu De braços abertos Muito obrigado aí A todo mundo Valeu Show Mano Muito feliz Com o pessoal Que fez top 32 Nesse turn Em geral Velho Muita gente nova Muita gente surgindo E você dá um gás Muito bom pro jogo Eu sinto que é Eu que De certa forma Trabalho com esse jogo Trabalho de uma forma Independente Eu tenho uma parceria Com a Pokémon Company Mas ela é muito superficial Sabe Muito rasa É algo que eu tenho Direito de usar Algumas coisas Se eu quiser usar Mas fica por isso mesmo Não existe um apoio financeiro Nem nada Eu não tenho Uma parceria Nenhuma com a Copag Em si Com nada de organização De eventos Absolutamente zero Eu tenho uma parceria Com a parte logística Da Copag Porque de certa forma É de muito De muita vantagem Pra eles O canal Onde é mais consumido O jogo deles Mostrar toda a linha De produto deles Então basicamente É uma parceria Meio que também Superficial em si Mas é Trabalhando com o jogo Vendo o jogo Desenvolver dessa forma Vendo a comunidade Tendo um gás Eu acho que é o que Ajuda também Sabe Esse canal A continuar sendo assistido A continuar tendo essas coisas É muito muito importante Tudo isso Estou muito feliz Que você ganhou Parabéns E é isso daí Muitíssimo obrigado Mais pela última vez Pela participação no vídeo Cara Vamos encerrar Espero que todo mundo Esteja passando por um ótimo dia Que todos vocês Fiquem com Deus Valeu demais Breno Brofish dos Brolers Faz um Brofish aí Para continuar dando sorte E até a próxima pessoal Valeu Valeu Tchau Tchau